Fala galera, mais um dia junto e hoje não é um mindset, mas sim uma dica que no meu cotidiano funciona muito, muito, muito e... e... eu já falei num vídeo né, humildade é questão de inteligência mas eu quero te dar uma dica pra que quando você errar, quando você cometer algum deslize quando você realmente, enfim, fez alguma cagada, desculpa a expressão, mas é bem isso você diminua o tamanho desse erro qual que é a melhor forma de diminuir o tamanho de um erro o quanto antes você admitir que você errou, você diminui o tamanho do erro e quanto mais você prolongar, o inverso é verdadeiro quanto mais você prolongar, tentar colocar o erro que foi seu nas costas de outra pessoa de alguma circunstância, alguma justificativa você começa a aumentar cada vez mais esse erro aumentar, 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 vai chegar um tempo que fica praticamente quase impossível de ser resolvido, tá? então por exemplo, você errou, imediatamente assume cara por exemplo, se eu falei alguma coisa errada num vídeo e alguém, poxa cara, você falou errado a primeira coisa que eu falo é assim, desculpa, realmente eu estava errado e obrigado pelo feedback, isso contribui muito pro meu crescimento pronto, eu diminui o tamanho do erro meu, por exemplo tá todo mundo erra você vai errar, se você não errou até agora eu acho que todo mundo já errou, acho que é ingenuidade não vou nem usar isso como exemplo mas você errou, quanto antes você admitiu um erro, você diminuiu o problema dele se alguém vier pra você, ó, você fez errado isso daqui, ó ou isso aqui, qualquer circunstância não só no mundo empreendedor, mas na sua família, relações pessoais relações, se você trabalha com gente, é impressionante se você trabalha com gente, meu Deus do céu, né? geralmente no empreendedorismo você lida muito com pessoas, tá? então admita rápido um erro que você vai diminuir muito o tamanho dele vai ficar muito mais simples a sua jornada vai ficar muito mais prazerosa e menos sofrida, tá? pessoas que prolongam a admissão de um erro fazem com que a estrada fique penosa nossa senhora um problema que era desse tamanho começa a virar um monstro, um leão um negócio que consome energia você já percebeu quando você prolonga a admissão de um erro aquele negócio suga a sua energia que você não consegue fazer mais nada, tá? e nada acontece mais por causa que aquilo tá tirando a sua energia vital então é uma dica simples porém muito eficiente pra você usar no seu cotidiano, beleza? e lembrando que estaremos juntos no final desses 100 dias num evento online exclusivo no dia 20 de agosto então se registra lá no meu site deve ter algum link também nesse vídeo se você tá ouvindo pelo podcast é só entrar caiocarneiro.com lá você pode se registrar porque vai ser exclusivo pra toda essa família que vem acompanhando esses 100 dias de evolução junto comigo beleza? a todos um forte abraço e até amanhã até amanhã até amanhã tchau tchau tchau